O que vocês verão neste primeiro rótulo do programa Mais Bem-vindos? O campismo será muita, mas muita informação. Vamos começando aí com informações sobre a condição das estradas quilômetro 4,1 em Garuva, Santa Catarina. BR, sempre uma atenção você que estiver trafegando pelo Brasil, aí na região sul do Brasil, aqui entre o Paraná e Santa Catarina. Garuva é o nome deste local, o tráfego da faixa 1, à esquerda, no caso, está bloqueado neste momento. E a lentidão do quilômetro 8,1 ao quilômetro 4,1. Também em Garuva, no quilômetro 8,3, é o tráfego na pista norte, sentido Joinville, Curitiba, Florianópolis, Curitiba, está bloqueado. Está bem, muita atenção você, muita atenção você que estiver passando ali nessa região, também no quilômetro 13,9 em Garuva. O tráfego também está bloqueado. Cuidado ali nessa região, descendo a Serra de Curitiba, que vem do norte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, direção Santa Catarina. Está complicado aquela região ali. Olha o quilômetro 99,2 da BR-101, em Pissarras, Santa Catarina. Também temos aí uma pista bloqueada. A lentidão, neste momento, devido ao fluxo de veículos, o pessoal retornando aí das praias, dos balneários, e requer uma atenção mais acentuada ainda. Na pista sul, centro do Palhoça, a concessionária também está realizando obras. Então, é devido, alguma coisa é devido a obras e outra é devido ao fluxo natural de finais de semana dos balneários aqui da região de Santa Catarina. Que, diga-se de passagem, tem praias lindíssimas, belíssimas. Hoje mesmo, estivemos lá em Balneário Barra do Sul, e nós vimos, nós vimos, é, é, pra ser mais exato, aquele lá viu. Não, aquele lá não viu. O Jim, é, nosso cinegrafista aqui. É, o Jim, o Jim viu um trailer, não sei se ele tá me ligando pra cima de nós, hein, ó. Ali, essa menina ali, ó. Não sei, porque eu também não vi. Hã? Eu também não vi. Diz-se que viu um trailer, Carman Guia do Brasil, modelo 330, estacionado na frente da casa da OMA. É, e a OMA, todo mundo já conhece, né, Altair? O Altair conhece a casa da OMA. O Buzi conhece a casa da OMA. Quem mais que conhece a casa da OMA? Ah, o Brasil conhece a casa da OMA, né? O meu amigo Emílio, de São Paulo, alô Emílio, aí de São Paulo, conhece a casa da OMA, ali na Lagoa e Balneário Barra do Sul. E tinha um trailer, KC 330, estacionado na frente. De quem será que é este trailer? Igor, você tem alguma informação pra nos dar? Hein? Pois é. É, do próprio. Valdete, parabéns, hein? É, que legal, hein? É, que bela aquisição. Modelo bacana, clássico, aliás, da Carman Guia do Brasil. Programa mais de Jornilis. Tá no ar aí, no oferecimento, com apoio cultural da Vitória Motorhomes, Ah, Paulo, o trailer e o site da Macampi, o site que é uma explosão de visitas, o site onde as notícias fluem. E, aliás, quem está conosco? Boa noite, pessoal do chat. Está com a gente, já falando no site da Macampi, está com a gente o nosso querido Marcão. Ô, meu amigo Marcão. A Manu. A Manu. Oi, minha lindinha. E a Paulinha também deve estar por ali, com a Manu no colo, né? Paulinha, grande abraço. Obrigado pela audiência. São Paulo, ao vivo conosco. E como eu ia dizendo, né? Falando no diabo, apontou o rabo, né? Falando no Marcão, está ele aí mesmo, né? Nosso amigo Carlos e a Roselina de Guaratuba. Guaratuba, abraço litoral para esse Carlos. Ó, aquele abraço, meu irmão. Obrigado pela audiência. Armazém com a gente, nosso amigo José Bonei. Boa noite. Júnior. Armazém no sul do estado de Santa Catarina. Abraço, aliás, para o pessoal da rádio Amiga FM. A rádio que é um sucesso. O Marcão diz, a Manu está mamando, está jantando. Está na hora de jantar, está certo ela. Come que a mamãe fica contente. A nossa amiga lá de Araquaria, Adelina Schatzneider. A Araquaria aqui na Grande Joinville. Boa noite. Claudinho Schatzneider. Aliás, o compadre está dormindo já. O Dorva, hein? Está dormindo já ou está naquele sofá, né? Deitado em berço esplêndido. Ao som dos rádios do céu profundo, honguras do Brasil para o mamãe. É, só falta cantar o hino, né? Mas aí o mastro não sobe, né? Aí não tem como asser a bandeira, né? Abraço, meu amigo Claudinho. Aí é, Aquarinha e Grande Joinville ligadíssimos conosco. E você também está conosco. Nós vamos aqui com informação até as 22h da comunicação. Eu, James Claus, e nos concluímos na direção do programa Análise Joinville. Interação total no chat. Aquila Caixa, que aliás tem mais um recadinho. Ela escreveu Claudinho e... Claudinho e... Eu? Os dois! Opa! Está rolando o clima. O Lopson, você tem um... Ela está dizendo que ele está em São Paulo. Ah! Está em São Paulo, Claudinho. Está em São Paulo? Opa! Hum, que exibido. Inzibidaço ele. Está muito exibido isso, rapaz. É exibido, né? Inzibidaço, Claudinho. Ele diz ela em Santa Gertrudes. Ah, ele foi assistir o jogo do Joinville e o Palmeiras 10. O nosso Jeque levou-lhe uma sumanta de pau de não, hein? Ô, Valoridade, eu estou de ver aqui hoje, mas não uma homenagem ao Palmeiras, não. Não gostei, não gostei do que vi, né? Não gostei, né? Agradeço ao Palmeiras de não ter metido mais um lá, senão ia ficar feio, né? Opa! O Jeque vai ficar de quatro, né? Poxa, a vida! Está voltando aqui na sala. Não está com a gente no momento, o nosso amigo Lourenço e Onk, mas... Mas vai estar no segundo bloco. Mas eles estão sempre assistindo o gravadinho, principalmente a Marlene. A dona Marlene. A dona Marlene aqui, um grande abraço, um beijo no seu coração. Viu, Marlene? Obrigado pela audiência. Marlene é a esposa do nosso amigo e representante aqui da comunidade do bairro Costa e Silva, Lourenço e o João, que é presidente da Associação de Moradores, para que doar. Então tá, e eu falava para você sobre a importância da informação no campismo. E digo que algumas coisas não recebem, não recebem, como é que eu diria, o reconhecimento devido à altura dos serviços prestados. Agora, se eu sim me referindo, independentemente do Marcão, o Marcos Pivari, o gestor lá do site Macamp estar nos assistindo, digo sim que o site é uma referência para o campismo nacional e internacional. Prova disso, prova disso é que devido ao falecimento de um proprietário de uma fábrica de trailers e motorhomes, todo mundo entrou lá e justamente usou o site da Macamp como referência. Tivemos nessa semana o falecimento do senhor José Schein, é isso? Pedro Luiz Schein. Pedro Luiz Schein, foi perto, nada a ver, meu Deus. Ok, senhor Pedro Luiz Schein, fabricante, precursor, ele que nasceu no ano de 1928, e o Marcão faz a seguinte postagem, foi muito dura... Essa aqui não é, essa postagem aqui, essa sim, essa aqui foi do Mário César Pusian, o gênero dele, tá? O gênero dele, foi muito dura... Mas essa postagem aqui é a seguinte, a postagem que eu retirei do Marcão. Foi muito dura a perda do nosso querido Pedro, mas ao mesmo tempo ficamos aliviados em ver que ele partiu descansando em um sono profundo, em casa, rodeado de seus parentes. Então, tá aí a foto do seu Pedro, podia dar um zoom ali, né, do seu Pedro Schein. Aliás, o Schein que foi um cara que foi lá para a Alemanha, foi lá para a Alemanha, deu uma bisolhada, na época, aí o seu Schein, o seu Pedro Schein, deu uma bisolhada no que que era o Motorhome, sonhou, viajou legal, viajou legal, veio para o Brasil e abriu aquela que seria a maior fábrica de trailers do Brasil. E manteve-se aí nesse patamar por muitos anos, muitos anos, e devido, e devido às políticas nacionais, que eu não entendo, confesso, não consigo entender, devido ao clientelismo, né, devido ao assistencialismo, devido a essa bagunça que nós vivemos aqui nesse nosso Brasil, uma realidade, aliás, que nós podemos e temos que mudar, né, a empresa do seu Pedro Schein sofreu alguns baques, mas isso não derrubou Pedro, não derrubou, não, não, ele seguiu em frente, seguiu em frente, fez a sua parte e eis que nos deixou. Meu amigo Marcão, ele diz assim, e em homenagem a ele, batizamos a sessão do memorial turiscar de Marcão, e memorial Pedro Schein, aqui, ele tem aqui, sessões, memorial turistar, então ele tem aliás, aliás, você que está me assistindo agora, meu amigo, deixa eu ligar no memorial, né, o site da Marcão, o site da Marcão, é uma referência brasileira, você empresário que está nos assistindo, está reclamando, né, vem reclamando, ai, mas, olha, é, está bom, mas está ruim, está ruim, mas está bom, meu amigo, o que é que você está fazendo com a sua empresa que você não está assinando embaixo com o site da Marcão, não entendi, não entendi, entrar lá no site da Marcão, os campings, inclusive, o Marcão tem um trabalho de pesquisa, um trabalho exímio, é uma especialidade, do site da Marcão, as condições dos campings, né, o que é que esse pessoal dos campings estão fazendo, a não ser reclamar, você chega num campo e eles reclamam, é, só dá movimento no fim do ano, é só ali entre Natal e Carnaval, o resto do ano, ai, a gente fica aí cortando grama e fazendo manutenção porque não entra dinheiro, por quê? Por quê? porque não anunciam, gente, aonde deve anunciar, isso dá retorno. Ó, aqui em sessões, no site da Marcão, você vai encontrar o memorial, curiosidade, site, memorial turiscar, o memorial de RVs, da Carmanguia, então, você vai entrar no turiscar, memorial Pedro Scheid, é aqui que eu, a homenagem do Marcão para o seu Pedro. É, mas uma matéria muito bem feita, antiga fábrica de Novo Hamburgo, tempos, a Úreos, eu li a reportagem, inclusive, achei super interessante que no início, ele, acho que foi considerado um louco, né, por querer fazer tantos trailers, fez quase que 29 trailers e daí levou, considerado um visionário, na época, na raça mesmo, considerado um visionário, na época. Olha só, essa aqui é parte da turiscar nos anos 60, olha só, tudo no memorial do Marcão, e você encontra. A foto antiga do parque industrial da turiscar, olha só, aqui a foto dos anos 90, mesmo parque em Novo Hamburgo. Aliás, a turiscar, que é uma potência, né, muitos equipamentos rodando, é, uma qualidade esmerada a desse pessoal da turiscar. Esse é o protótipo, do primeiro turiscar. Aliás, o meu amigo Marcão, você que está em São Paulo nos assistindo, aliás, o que é um privilégio para a gente, qual é a marca do seu trailer? É um carmanguia do Brasil ou é um turiscar? Dele, se não me engano, acho que é um carmanguia, né, Marcão? Olha só, essa foto... Mas conhece bem a turiscar. Olha a foto, olha como que eles iam levar, o trailer, isso aqui eles iam levar para a exposição. Colocar em cima do caminhão e levar, construir e levar um tempo ainda. Olha só. É história pura. No site da Marcambi. Aproveitando que a gente está aqui, já vamos puxar aqui para o José Vonney mandou para a gente e vamos pular um pouquinho a nossa... Vamos pular um pouquinho da nossa pauta aqui. O José Vonney, ele manda aqui para a gente. Aliás, o Júnior, o Júnior e o pai dele vão estar, vão participar lá do encontro em Araranguá, no Parque de Cagerar. Se alguém queira foto do encontro de passagem do Rosamundo no Carverá, já botei foto no meu Facebook. Ah, já está lá? É o que a gente vai mostrar agora. Opa! Você vai desfilar aqui no programa novos de Jair Ville desta noite, então, amigo Júnior? Na verdade, é meu pai que está comandando isso, mas quem quiser nos acompanhar na viagem, por favor, ele está em contato com o nosso amigo José Vonney. Nós estamos lá, agora no Facebook dele. Vamos lá, vamos embarcar neste programa que é uma interação. Os campistas do Brasil estão ao vivo conosco. Os campistas falam sobre campismo, os campistas praticam o campismo e os campistas promovem aquilo que é a essência do campismo, que é o compartilhamento, minha gente. Esse aí é o motorhome do José Vonney e o pai, né? Que máquina, Vitória e motorhome. Que coisa linda, hein? Que coisa linda, isso é um encontro de passagem para o encontro do Rancho Móvel lá em Osório. Eles estavam nesse encontro e agora se dirigem ao Osório que começou, começa amanhã, né? É amanhã. Daqui a pouquinho imagina se vai conferir todos os detalhes sobre mais esse encontro. Segundo o Roberto Sosinski, já tem 80 equipamentos lá, José Vonney. Mas, bah! É. Mas, bah! É sucesso, Tchê! Dizendo que cabe mais 300. Falando em bah, o Marcão diz que é chegado numa erva, né? Reunidos para o almoço. É, o Marcão é chegado numa erva de chimarrão. Tem, na verdade, manda uma erva para o Marcão. Pois é, rapaz, não tem nem como prestar. Reunidos para o almoço com o Sr. Manuel e sua esposa Marlene e seu mamão. O Maneca? Ah, é o próprio Maneca. Boa abraço, Maneca! Olha aí, ó. Imagens postadas pelo campista José Vonney Junior de Armazém. Oferecimento da rádio Amiga FM. Olha aí. Muito bacana, hein? Em um lugar muito... Olha que legal, legal, hein? Que local legal, hein? É, já acampamos lá, já acampamos lá. Foi muito bacana. Tivemos lá um fogo de chão. Esse é o encontro do Rodamundo, o encontro de passagem. Eles se reúnem e levam todos lá para o Rio Grande do Sul em Osório. Aí nós vimos aquele fogo de chão lá de Araranguá, em Santa Catarina e eu e o meu amigo Carvalho de Minas Gerais fomos fazer parecido e acabamos fazendo um frango de chão. Então o frango viraram a churrasqueira, não sei o que aconteceu. Saiu o frango rolando, fizemos um frango de chão. Depois do fogo de chão, o frango de chão. Ei, ô Marcão, vou te convidar para comer o frango de chão aqui. Traz a Paulinha, a Manu vai ganhar um prato especial. É. Mas você vai experimentar o frango de chão. Muito lindas as imagens. Olha, moderada, reunida. Que coisa bonita, hein? Que coisa show. Aí fez o meu chão. Aí o patrocinador derrete o coração. Vitória Mataramaz. É, nas imagens aí do nosso amigo José Balnei Júnior. Vitória, moderada, porque a parte é show, né? E bastante equipamentos. segundo as informações, mais de 80 veículos estiveram aí presentes nesse encontro, nesse pré-evento. Mais de 80 veículos já estão, já estão em Osório. É, estão lá. Estão lá em Osório. Com certeza são partes desses que estavam aí e já foram para lá, né? E o pessoal vai indo, né? Vai rumando, vai rumando a direção ao encontro de Osório. Falando nisso, eu quero ter na tela. Quero ter ter na tela teleprompter para que eu possa conversar com o nosso amigo campista que está nesse momento ao vivo conosco no programa Norte Verdele. São 21 horas e ele, 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 24 minutinhos na Grande Verdele. Temos o tempo nublado nesse momento. Tempo abafado 24 graus. 21 horas, 24 minutinhos, 24 graus aí no exterior dos estúdios aqui do programa Mais de Genville. É, e daqui a pouco você vai conferir a previsão do tempo para este início de semana aqui no Norte e Nordeste do estado de Santa Bela querida ensolarada e o plano nesse momento Catarina. Quero mandar desse imaginário um abraço lá para os nossos amigos da Oficina Box 5. a bebida doutor Rolino de Moraes tem 1051 na Vila Paulista. Tu tens, tu tens uma Harley Davidson? Harley Davidson. Você tem, tem que fazer uma atenção preventiva. Falando. Se não, depois para consertar é claro, hein? Falando. O que? Falando de água para ser o rabo é isso? A barra da lenda de São Paulo também e a família Sanaca. Família Sanaca, boa noite. Bem-vindos ao programa. A nossa amiga Gavidinha diz oi. Oi. Gabi. É a Gabizinha, hein? A Manu está crescendo, mas o Gabi perdeu seu trono, hein? Mas você é, você será eterna, né? É a Gabizinha, a filha do Sérgio e da Dete Tanaca. Nossos internautas interagindo neste momento aqui no programa Nice de Janeiro que no segundo bloco teremos muitas informações importantes. Vamos aí, comunidade, né? Já estou preparando o porrete. O porrete já está encostadinho ali. Hoje vai ser uma quebradeira de pau. Ah, eu não sei se o coração vai aguentar. Não sei se ele anda dando uns pulos, né? Você não para de trabalhar. Trabalha durante a semana inteira. No final de semana trabalha mais ainda. Não sei se o coração vai aguentar. não é que hoje vai quebrar o pau. Vai quebrar e vai quebrar. Feio. O que não quebra é que, ó, Revista Mato Rony, a única especializada em campismo no Brasil. Quero mandar um grande abraço para a Áurea Santa, ela que nos trouxe este exemplar da revista Reisemobil, é, Veículos de Recreio. É, Reisemobil da Alemanha, com muitas novidades, muita coisa interessante, interessante, novas tendências como, a Kombi, não existe mais no Brasil, é, pouca, né? Pouca, né? Não existe pouca, né? Olha aqui a Kombi da Alemanha. E olha ela transformada em equipamento de recreio. Volkswagen Bus, é, um Favebus, que eles chamam lá. É, eles disseram assim, de Favebus, alternativo, alternativo, seria o, a Kombi da Volkswagen uma alternativa? Claro que sim, claro que sim. O pessoal lá estão cada vez mais, olha aqui, ó, cada vez mais procurando, é, resolver o problema de estacionamento, embora a Alemanha esteja recheada de campings, né? recheada de campings, né? O que não é uma realidade, infelizmente, aqui no Brasil, mas eles têm essa preocupação de equipamentos práticos, dinâmicos, para que se possa estacionar em shoppings, guardar em vaga de apartamento. E falando nisso, olha quem está aqui conosco. Eu estou combinando com a Kombinete. Verde, não sou o besouro verde, né? Olha aí. Kombinete, esse equipamento aqui, é um equipamento muito inteligente. Se fica em pé, se fica em pé, dois metros e trinta de altura, tem um beliche em cima, à noite você monta em três pés, se está com beliche, monta aqui em cima para a trelaçada. É um equipamento especial. O que nós temos nos próximos momentos? Vamos então um pouquinho mais da Kombinete? Mostra! Para ele, Nelson! Aproveitando já que a gente está aqui na página do blog, em 2014, a Vitória Motorhome estará em novo interesse. Rua Itel, 214, no bairro Itinga, em Araquari. A lateral da SC 301, no quilômetro 5. É bem fácil de encontrar. Colocar no GPS ali, ele vai... vai cair lá dentro da fábrica. quase em frente à Apollo Trader que fica no número 109. 109 na Rua Itel e 214 na Rua Itel são os endereços dos fabricantes de equipamentos para campismo em Santa Bela. Querida e nublada Catarina! Então aqui a gente... a Vitória fez uma postagem do nosso... do amigo cliente Christian, que ele esteve lá em setembro e fechou o negócio com a fábrica por fazer uma combinação. Faz o certo, hein? Olha que legal! Então, onde é que é o Christian? Christian, eu acho que é... Se eu não me engano, é São Paulo. Sumpa! Vamos lá! Vamos ter que mudar o nome desse programa para nós de São Paulo. De Joinville, aqui não conhece ninguém. Olha só! É São Paulo na fita! São Paulo na faixa! É a Lúcia e o Christian e as crianças. Então, eles trouxeram a linda deles para transformação. E olha só como é que está ficando. Essas são fotos do Christian. Ele veio ver como é que estava a linda e fez algumas postagens já para a galera ver como é que está ficando. Olha! preciosa dele. Olha a TVzinha já que ele colocou lá. Liga-se de passagem e ficando muito batendo. Aqui que você estava falando do teto retrátil. Olha a colocação dele. É um pessoa inteligente. Esse é todo o processo de... Quando eu crescer, eu quero ter uma combinete. Olha só! Essa é a parte de cima que você estava falando. Claro! E fecha um beliche para a criançada. Dorme três, capeta! Quer dizer, três crianças numa boa lá em cima incomodando os veves lá embaixo, né? Mamãe, eu fiz xixi na cama! E o veve dormindo lá embaixo. Ah, eu tenho goteira! Nessa casa tem goteira! Olha, eu chamo a atenção para o cuidado com o que a Vitória Motorhome tem com os veículos, né? Um capricho, né? Olha só! Olha o que é essa saia aí na frente. Isso aí é para... Está empapelado para fazer... Aí eles enveloparam ela para... Fazer toda a pintura, suas partes internas, né? Está aqui mostrando todo o processo de fabricação. Olha só! Os nichos... para quem tem curiosidade, está aqui, ó! Que legal! Quer uma dessas? Eu vou te dar o endereço BR 101, 51, anexo ao posto maior que é na Cori Santa, bela querida, Catarina! 4734221819 O telefone da BR da Vitória Motorhomes 3, 4, 2, 2, 1, 18, 19 Se não quer um lance desses, se quer um trailer Se quer desengatar e viajar com o teu carro Deixar o trailer no camping Então o endereço é Apollo Trailer Então calma aí, deixa finalizado e aí nós vamos lá para a Polo Está muito rápido hoje Vamos lá, é que o tempo urge E a diretora urge Ah, eu queria mostrar aqui o detalhezinho Aí você vai rugir comigo porque Pô, o cara não acerta uma, ele extrapola o tempo direto É Vocês não sabem que o pau pega e não alevia aqui depois do programa É que o Christian caprichou nas fotos, é bastante fotos Olha só, para quem quiser conhecer mais Entra lá no blog da Vitória Dá uma olhadinha na postagem, na última postagem Vamos dar uma olhadinha lá então Apollo Trailer Aliás, Apollo Trailer Tem uma peculiaridade muito especial Você chega lá e você monta o seu trailer com os apetrechos que lhe convier É isso mesmo A Apollo Trailer tem a possibilidade de você fazer o equipamento a seu gosto Apollo Trailer, que tem também treinos turísticos ou comerciais, lanchonetes, ambulatórios e escritórios Trailer Toy, por exemplo, é o carro-chefe da Apollo Trailer É esse que vai abrir? Não, esse é o continente Esse é o continente para até 6 pessoas Em especial ao casal de Pomerang, esse é o trailer Toy para 3 pessoas a partir de 32.900 reais Falando no trailer, James, o trailer do Marcão é um KG É um KG Carmo, um dia do Brasil É o KC, é 330 E o motorhome dos pais dele é Turiscar Turiscar A pancha dele foi toda na Turiscar Olha só Abraço, São Paulo E aí, ó Esses trailers, como eu falei para você É, você encontra na Apollo Trailer O telefone é 4734-66-6902 Quer ver pessoalmente o Etel número 109 no Bairro Eitinga em Aracolí Na Grande Joinville E se você for lá, meu amigo, uma coisa certa O Alisson é bom de papo, hein O Alisson é bom de papo Se vai passar no mínimo um dia lá conversando e conhecendo novidades O Alisson é um rapaz para frente, né É, um rapaz para frente Então tá Vamos lá agora A agenda de encontros para o campismo brasileiro É Qual é a agenda de encontros para o campismo brasileiro? Vamos lá, vamos lá 15, 16 e 17 deste mês Qual é, qual é, qual é a agenda lá? Quero ver, quero ver Você sabe para onde você vai? Não, você não sabe? Então programe-se Porque durante os dias 15, 16 e 17 Teremos encontro em Itacoaio Vai quem quer Lá dos nossos amigos do GPPS de Curitiba Abraço Cecília e Alejandro Queiki É, o japonês Diz que o japonês abriu o olho Abriu o olho Um, é Lá naquele campo tinha 25 Achei um por 15 É, já foi, já é um cara de endereço Valor 15 reais, pessoa É, não cobre equipamento É, você pode saber mais sobre isso www.w.br www.w.br Você vai saber mais um pouquinho sobre se vai quem quer Em Itacoaio Só ver o TV Foi anunciado num outro campo Também na mesma região de Itacoaio Mudou Não é mais Aquilo era 25, né? Em vez de ir para a esquerda Agora vai para a direita Vai para outro campo E vai para o Itacoaio É fácil de encontrar também Sim E aquele era 25 Cobrava 25 o equipamento E esse cobra 15 reais E não cobra equipamento 15 paus 10 real 10 real a menos Vai quem quer Serra da Estrela São Paulo Sim, São Paulo Oh, meu nome é a solidão Diga sim É, safaristas paulistas convidam De 15 a 17 Olha só, em campo em Serra da Estrela Em Araçara, Iguama, São Paulo No quilômetro 50 da Renovia Castelo Branco Vai ter um vai quem quer E eu gostaria de ir Eu gostaria muito de ir Para ver aquela galera O que esses paulistas estão inventando, hein? Estão inventando Coisarada Abraço, família Tanaka É, que tem tudo a ver com esse encontro aí 15 a 17 de novembro Campo em Serra da Estrela Araçara, Iguama, São Paulo Quilômetro 50 da Castelo Branco Em São Paulo Olha o Rancho Móveis Está reunido É, em ponto de intercâmbio em Osório De 10, começou hoje Até dia 17 de novembro Lá no Parque de Rodeios Jorge Dariva Ou Dariva Ou Dariva Não, é Dariva Está certo? Não, não, beleza Então vamos lá Encontro e inauguração E 14º aniversário do Grupo Asa Branca O camping do Grupo Asa Branca Vai ser inaugurado Lá na cidade de Lucena Que orgulho Que orgulho Desses meus amigos Meus irmãos nordestinos É, lá na Paraíba Mandando ver, ó Abriram um camping próprio deles Do Grupo Asa Branca de Campismo Que orgulho Que orgulho A minha alma está regozijada Mais um, vamos lá então Não sobe, ela faz assim Mas não sobe, é DP É Aqui tem lá Aqui tem lá 13ª Verdenfest É, a festa do colono Da montanha de 9 até 10 a 10 Acabou hoje Essa pode passar Contunião Outra, outra 75ª Festa das Flores Já tem trailer estacionado Lá na Espovinha Olha isso Calma lá Calma lá Tinha que chegar O pessoal tinha que pegar e entrar Tinha que chegar e entrar E tomar essa festa ali Tinha que tomar essa festa ali É do parque de diversão É do parque de diversão Não tem espaço para trailer Não, mas tem que pegar e arrombar Tem que arrombar Tem que entrar na marra Tem que entrar Eu acho que tem que entrar na marra Ai, não pode acampar aqui Como que não pode? A festa não é pública Existe alguma restrição aos campistas? Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que o programa Nós devemos vir Primeiro logo Acabou o tempo Já estão fazendo aqui Ainda bem que eu escondi a tesoura Ela não acha mais aquela tesoura Sumir com aquela tesoura Ela não acha mais como encortar Então se eu quiser ficar conversando com vocês Até as 11 horas Até as 11 horas Eu me encorto Mas eu não vou Entra igual Voltamos na quarta-feira Não saem daí Segundo bloco Comunidade Obrigado 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 Obrigado.